O WillDF tá te passando a visão Joga, 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 joga o Cepula Joga, 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 joga o Cepula Joga, 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 joga o Cepula Vem jogando em mim e jogando nos irmãos Vem jogando nos tranquilos, vem jogando no batelha Joga, 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 joga o Cepula Joga, 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 joga o Cepula O IDF Ajoelha baixa firme pode vir pagando o Ketting Ajoelha baixa firme pode vir pagando o Ketting Então pega no microfone, piranha e canto Pega no microfone, piranha e cantorreta O UU e o DF as piranha não se esquecem O UU e o DF as piranha não se esquecem Então pega no microfone, piranha e cantorreta Pega no microfone, piranha e cantorreta Pega no microfone, piranha e cantorreta Ajoelha baixa firme, pode vir pagando o pente Então pega no microfone, piranha e cantorreta O UU e o DF tá te passando a visão O UU e o DF tá te passando a visão Joga, 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 choco O UU e o DF Joga, 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 chovo O UU e o DF Joga, 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 joga o bufio Joga, 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 joga o bufio Ajoelha baixa firme pode vir pagando o cat Então pega no microfone, piranha e cantor Pega no microfone, piranha e cantor Pega no microfone, piranha e cantor O UU e o DF, as piranha não se esquecem O UU e o DF, as piranha não se esquecem Então pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei Ajoelha baixa firme, pode vir pagando pente Então pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei